Fala meu povo do Maranhão, quero muito agradecer a todos vocês Um cenário aqui meio black, né, tô chegando em casa agora Tô acabando de chegar, a gente tá vindo ali numa missão Que foi levar umas cestas básicas pra uma pessoa Que me pediu lá no meu Instagram, pediu lá na mensagem Me mandou uma mensagem falando que tava passando dificuldade E eu fui no Mateus, comprei três cestas básicas, né Que lá vende cesta básica, comprei três cestas básicas E botei no carro, fui levar pra ela, peguei o endereço, fui lá Quando chegando lá, presenciei que realmente a pessoa tava passando com muita dificuldade O marido dela tá desempregado, tá acidentado E ela também perdeu o emprego E a dificuldade se tornou muito grande, né E ela pediu ajuda, não tinha que impedir Soube que eu tinha saído candidato a deputado estadual pelo Instagram E me fez o convite de ir lá, né Se eu pudesse ajudar E eu fui lá, ajudei, levei três cestas básicas Eu não vou expor o nome da pessoa Que eu acho que esse momento é um momento muito difícil, né A pessoa tá passando dificuldade A gente querer explorar a imagem da pessoa ali Eu acho isso aí uma injustiça muito grande A pessoa é uma atrapalhadora Realmente tá passando dificuldade no momento Mas se a gente puder ajudar É muito importante Dessa vez eu pude ajudar, graças a Deus Deus abriu as portas pra ajudar essa pessoa E a gente tá ajudando A gente sabe que o nosso projeto é um projeto vencedor Que era pra ajudar os estudantes universitários Músicos do Estado Todo mundo A nossa sociedade A gente queria fazer uma cozinha solidária aqui no Maranhão Que já rola em São Paulo A gente queria abrir várias cozinhas solidárias em todo o Estado Acabou não dando certo Mas a gente continua na luta E quero muito contar com você Fazendo parte aqui da nossa parceria Sabe que é uma parceria muito importante E conto com vocês aí em breve Tamo de volta A gente nunca vai parar Nunca vai desistir Porque se a gente desistir A gente não consegue vencer E essa vitória é sua também A minha luta Eu sempre falo que a minha luta É a sua luta Muito obrigado Só por perder um tempinho De estar assistindo esse vídeo Eu sempre falo que a minha luta 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 Eu sempre falo que a minha luta